Peraí. Pronto. Pronto, estamos gravando. Pronto, gente. Então, só recapitulando. A gente vai falar de Era Vargas, hoje, tá? E aí eu tava falando aqui pra vocês que a gente tá vendo um período no Brasil que tá acontecendo a República Oligárquica, ou seja, uma política que tava rolando pra poucas pessoas, pra uma elite brasileira que tava disputando ali o poder, tá vindo um momento também, no início do século XX, de grande importância do café, a gente viu também a política do café com leite, que era quando políticos de São Paulo e de Minas Gerais ficavam se alternando no poder, viu também o movimento tenentista, que são grupos de tenentes e de outros militares de baixa patente que se opunham, que são contrários a esse governo da República Oligárquica. Então, a gente tá nesse contexto pra entrar na Era Vargas. E aí o que acontece é que em 1929, dentro de toda essa disputa, quem vai estar no poder vai ser Washington Luiz. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Ah, essa figura aí que vocês estão vendo, esse carinha aí simpático é o Vargas, tá? Então, em 1929, quem vai estar presidenciando o Brasil é o Washington Luiz. E ele tá inserido nesse contexto de política do café com leite de São Paulo e Minas Gerais, sempre fazendo ali fraude nas eleições e etc. pra estar se mantendo no poder. Então, é importante lembrar também que nesse período tá acontecendo uma crise mundial também. Com uma crise econômica que tá rolando nos Estados Unidos, em Nova York, que vai afetar o mundo todo de maneira geral. E aí é importante lembrar que os Estados Unidos, nesse período, ele era o principal investidor, o principal comprador, investidor de café aqui no Brasil. E o café era muito importante nessa época no Brasil. O Brasil ainda hoje é um país agroexportador que produz muito na agricultura. E naquele período era mais ainda. Então, os Estados Unidos entrou em crise e parou de comprar tanto café quanto comprava do Brasil. Então, começou uma crise econômica aqui no Brasil também. Desemprego e toda essa insatisfação política. E aí, o Washington Luiz, ao invés dele apoiar o governante que seria o próximo, que seria o indicado que ele esse Júlio Prestes, que era alguém da confiança dele. Justamente por causa desse período de muita incerteza, de crise econômica. Então, quando ele faz isso, ele escolhe, não vou apoiar esse político que Minas Gerais escolheu. Eu vou escolher alguém da minha confiança para ganhar as eleições, que vai ser Júlio Prestes. Quer dizer, que ele não vai ganhar as eleições, mas que ele vai apoiar para lançar. E aí, quando ele faz isso, acaba com essa política do café com leite, quebra a confiança entre essa aliança que tinha entre São Paulo e Minas Gerais. E aí, o que vai rolar é que vai se opor a esse governo, vai formar um outro grupo que vai estar se opondo a essa ideia de Washington Luiz, de Júlio Prestes. E esse pessoal vai formar uma aliança que se chama Aliança Liberal. E quem é esse pessoal? É toda uma coalizão. São outros partidos políticos. Aqueles tenentes que vocês viram também nas aulas passadas, que eram contrários a essa política do café com leite, eles vão fazer parte dessa coalizão também. Além deles, vão ter também outras pessoas na indústria do café, vão ter pessoas também da classe média urbana que querem mais direitos, que estão cansados dessa política de fraude nas eleições, etc. Ou seja, vai ter bastante gente que vai se juntar. várias pessoas de espectros políticos diferentes que vão se juntar nessa aliança liberal. E a aliança liberal vai lançar um nome para disputar as eleições também, que vai ser Getúlio Vargas e como vice vai ser João Pessoa. João Pessoa que é paraibano. Não à toa a capital da Paraíba é João Pessoa. A gente vai chegar lá. E é que eu trouxe esse jornalzinho para vocês verem a manchete desse período. A chegada a esta capital, dos eminentes candidatos da aliança liberal. ou seja, que estava se opondo ao Austin Luiz e Júlio Prestes. É o futuro governo da república. Aqui é o Vargas e aqui é o João Pessoa. E aí, aqui é também uma sátira, uma tirinha, uma tirinha não, uma sátira da época. Desse lado, vejam só, prestem atenção. Aqui é simbolizando a aliança entre o Austin e Júlio Prestes. E vê só, o desenvolvimento e aqui os trens, construções, tudo dando certo, economia balanceada. e aqui se atilizando, isso aqui é Vargas na Forca, e esse daqui é João Pessoa. Ou seja, é o caos, o negócio pegando fogo aqui, tudo dando errado. É justamente, os dois extremos aqui, uma escolha muito difícil, como a gente viu nas eleições aqui também atualmente. Os jornais costumam fazer isso. Naquela época não era diferente. Então, com certeza, essa mídia aqui que estava veiculando estava apoiando a manutenção da ordem que tinha até então. Pois bem, o que vai rolar é que mesmo com toda aquela galera que está apoiando Vargas e João Pessoa, mesmo assim, o que vai acontecer é que Júlio Prestes vai ganhar por causa de fraudes, na verdade. vão fraudar as eleições e Júlio Prestes vai ganhar. E aí é que começa o pau a comer. O povo, não, porque foi fraude, não sei o que, começa aquela bagunça toda. E aí, para piorar a situação, João Pessoa vai ser assassinado. Não por motivações políticas, dizem por aí que por motivos passionais, ou seja, por motivos de paixão, de gaia, a gente não sabe, só conjecturando, mas por motivos pessoais. João Pessoa vai ser assassinado e aí, quando isso acontece, aí é que o povo pega junto mesmo. Meu Deus, assassinaram João Pessoa porque ele era o vice de Vargas, foi fraude nas eleições. E aí, um grupo, o grupo da Aliança Liberal, tropas revolucionárias, entre aspas, isso aqui é uma imagem dessas tropas revolucionárias, que vocês vão ver que não foi bem revolucionário assim, mas o que acontece é que eles vão tomar o poder, vão chamar de revolução, vão colocar Vargas no poder, vão tomar o poder e não vão dar continuidade, não vão deixar que Júlio Prestes ele assuma a presidência. E aí, eu digo que não é revolução, botei entre aspas aí, tropa revolucionária, porque, na verdade, não era, não é uma tropa com apoio popular no sentido de ser o povão ali que está querendo fazer aquelas mudanças. Não, é basicamente uma mudança de uma elite para outra, sabe, tipo, quem ainda está apoiando essa galera ainda é uma elite, ainda é um pessoal ligado à agricultura, do café, o pessoal que apoia as indústrias, etc. Então, ainda é uma elite, certo? Não é uma revolução nesse sentido, de fazer uma mudança extraordinária na sociedade. Não, mas é um golpe, uma revolução no sentido de tirar aquele poder, né, e aí, a partir desse momento, a gente não chama mais de república oligárquica, chama de república nova, que até esse nome tem também já um conteúdo político, né, no sentido de dizer, olha, a gente é nova, a gente vai fazer diferente, não é mais aquela oligarquia velha, né, uma república nova. Mas aí a gente vai ver que não houveram tantas mudanças que beneficiaram a população assim. Então, tá aí a nova república, isso aqui é Vargas quando ele assumiu o poder, em 1930. Só que, como foi um golpe, né, como foi uma revolução, ou seja, não houve eleição mesmo, nesse período, ainda era meio que um governo provisório, chama-se de governo provisório, porque ainda não tinha tido eleição, sabe, foi um golpe, colocaram ele lá meio que à força. Então, vamos pra passar algumas coisas importantes desse período da era Vargas, né. Como eu falei pra vocês, estava nesse período de grande crise mundial, então ele precisava lidar com essa crise econômica que estava rolando, precisava lidar também com as exigências nacionais, por quê? Porque ele fez uma coalizão, conseguiu apoio de grupos muito diferentes. E aí, eu coloquei pra vocês, dos tenentistas, tá, que queriam maior participação e mais transparência nas eleições, né, que era uma das principais queixas deles, os setores médios urbanos que queriam mais direitos, os operários que queriam mais direitos também, né, porque eram descados, a gente vai ver aqui, e a população rural também, que era muito importante, a população rural nesse período aí, na década de 20, de 30, correspondia a mais ou menos 70% da população brasileira, ou seja, era muita gente, e esse pessoal queria mais direitos também, queria mais participação. Então, o Vargas, ele precisou fazer um governo que desse conta de todas essas demandas. E aí, uma característica central do governo Vargas é que ele era um Estado centralizado, ou seja, as decisões políticas eram ligadas a um número pequeno de pessoas, sabe, ele precisava ter a ordem de tudo ali, porque ele queria colocar a ordem na coisa, né, queria estar com o poder ali nas mãos de um grupo pequeno de pessoas. E também era desenvolvimentista, né, na medida em que ele incentivou a industrialização e outras coisas mais que a gente vai ver. Uma característica importante também é que para dar conta dessas demandas dessa galera que estava apoiando Vargas, não só apoiando, como também indo atrás dos direitos dele, ele fez algumas reformas na legislação trabalhista. E aí, eu abro um parêntese aqui, não é que ele fez, tá, gente, não é que Vargas era o bonzinho que, ah, vou dar direitos para todo mundo. Não, ele estava no meio de uma crise, uma crise no Brasil, no Mundial, então ele precisava dar conta, né, ele e o governo todo dar conta de todas essas demandas de um Brasil em erupção. Então, junto, né, dos sindicatos, da galera do operariado que estava ali lutando, indo atrás dos seus direitos, rolou isso daí, essa reforma na legislação trabalhista. então, houveram a legalização dos sindicatos e esses sindicatos agiam como intermediários entre o governo e os trabalhadores, sabe, então, olha, a gente está querendo esses direitos, não sei o quê, então fazer toda essa negociação. Mas a gente vai ver mais para frente, por exemplo, que uma coisa que a gente é acostumado hoje em dia, por exemplo, a jornada de oito horas de trabalho, né, que é o legal. Isso foi instituído nesse período aí. também férias remuneradas. Naquele período foram férias remuneradas de apenas 15 dias, né, hoje já são 30 dias, né, o legal. Mas é tudo fruto de lutas nesse período e de negociações também no governo Vargas. De novo, né, que Vargas era o bonzinho da história, não. Mas é nesse período aí de negociação, tá? É... E é importante também lembrar, além de todos esses setores políticos que faziam parte do grupo que estava apoiando Vargas nesse momento, tinha também grupos simpatizantes com o fascismo. E aí é importante a gente lembrar, veja só, a gente está na década de 20, na década de 30. O que é que está acontecendo no mundo nessa década? Está rolando a formação e o desenvolvimento desses grupos nazi-fascistas, né? Em 1989, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, né, com Hitler e nazismo, também, Mussolini, o fascismo italiano. Então, a gente está nesse período aí e isso vai ser também, vai acontecer também no Brasil. Então, tem alguns grupos simpatizantes do fascismo que vão estar apoiando Vargas também. Para vocês verem, como é um espectro político bem vasto. Mas, entretanto, grupos que estavam mais ligados a camadas sociais, a população, como a de Luiz Carlos Prestes, por exemplo, o Carlos Prestes foi um político comunista aqui do Brasil, essa camada da população, eles eram perseguidos, torturados, mortos, né? Então, para vocês fazerem um balanço do que estava rolando nesse período, né? Que Vargas não era esse bonzinho como às vezes ele é pintado, certo? E aí, mais para frente, os outros professores vão trazer para vocês mais um pouquinho desses grupos aí, simpatizantes do fascismo e etc. Ah, sim, outra coisa que eu trouxe para vocês, essa imagem daí é de uma queima de café em São Paulo. O que é que rolava? O Brasil tinha na economia... Irmã, não, desculpa, a irmã levantou a mão. Oi, posso falar? Pode falar? Foi sem querer. Ah, tudo bem. Se tiver alguma coisa no chat, alguma coisa, tu passa para mim. Sim, gente, voltando, essa imagem é de uma queima de café que rolou em São Paulo. Por quê? O Brasil era um grande produtor de café, mas por causa da crise não estava vendendo muito café. O Brasil passou a vender um pouco menos de café, principalmente porque os Estados Unidos parou de comprar tanto. E aí, qual foi a sacada de Vargas? Para não sobrar café, ou seja, para o preço não cair, porque se eu tenho muito de um produto, a tendência é que aquele produto se torne mais barato. E se eu tenho menos, ele se torna mais caro. De maneira bem chula, assim, explicando. Então, como tinha muita produção de café, o que ele fez? Tacou fogo nas sacas de café. Estima-se que ele tenha tacado fogo em mais de 80 milhões, milhões de sacas de café nessa década de 30. Então, foi uma forma de tentar conter a crise. O capitalismo é uma loucura. E aí, tacou fogo nessas sacas de café. Pronto, eu estou falando para vocês sobre esse governo provisório, que foi logo assim que Vargas assumiu. E aí, outras medidas centralizadoras, como eu falei para vocês, foi, por exemplo, a suspensão da Constituição. Não, Constituição, nada de Constituição. Vamos colocar ordem nas coisas aqui sem Constituição. Fechou o Congresso Nacional, fechou as assembleias estaduais, fechou as câmaras municipais. E uma coisa interessante é que ele nomeou interventores. Ou seja, e os governantes dos estados, ele, não, ninguém vai ser governador, mas não, eu vou colocar interventores ao meu gosto, pessoas que eu confio. Isso aí eu colocando nos estados, inclusive aqui em Pernambuco também, na década de 30 para 40, alguém que vocês com certeza já devem ter ouvido o nome, talvez nem saibam que foi esse interventor de Vargas. E agora, vou dar luz aqui para vocês. Agamenon Magalhães. Quem conhece? A gente tem aqui a Avenida Agamenon Magalhães, acho que quase toda cidade de Pernambuco tem uma avenida chamada Agamenon Magalhães. Às vezes tem um bairro também, Agamenon, etc. Pronto, esse Agamenon Magalhães ele foi o interventor de Vargas nesse período aí do governo provisório aqui em Pernambuco. E aí vocês vão ver mais para frente quando o professor, eu não lembro se é o I, acho que é o I, vai falar do Estado Novo, que é um pouco mais para frente, que houveram diversas medidas de repressão que o Vargas e esses interventores fizeram nos estados, como medida em que ele tentar controlar o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, nos estados. ou seja, foram essas medidas centralizadoras, a gente tira por essas aí que eu listei, como fechar a Assembleia, Congresso, suspender a Constituição e etc. Então, o que ele fazia era governar por meio de decretos de lei, não, vou instituir um decreto aqui, decreto número tal, decreto número tal e pronto, era lei, virava lei. Ele criou também novos ministérios, como o da Educação e Saúde Pública e o de Trabalho, Indústria e Comércio, porque como eu falei, também foi um governo desenvolvimentista, que focava também nessa parte de desenvolver a indústria, etc. E ali foi o que eu já falei para vocês, da regulamentação dos direitos trabalhistas. Giovanna, uma pergunta de um menino para tu. Pode fazer. Oi, professora. Oi? Eu não entendi por que que ele... O slide anterior... Pode voltar, por favor? Posso. Quando ele fechou o Congresso Nacional das Assembleias e torna... Por qual motivo ele fechou esses congressos que eu não entendi, fechou... Tornou o país mais centralizado. Não entendi. E qual o motivo, qual a função desses interventores? Certo. Ele fez isso porque ele estava dando um golpe, basicamente. Lembra que não teve eleição? As eleições iam ser... Estava ali o Austin Luiz em 1929 e iam ter eleições entre Júlio Prestes e Vargas. Quem ganhou os votos na contagem dos votos foi Júlio Prestes. Só que por meio de fraudes. Mas quem ganhou era ele. Era para ele ter assumido. O que aconteceu foi que Vargas deu golpe ou revolução. Dependendo de quem fala. Então, ele falou não, foi fraude. Mataram João Pessoa. A gente vai assumir o poder aí. Então, estava num momento de muita instabilidade. Nem todo mundo estava apoiando esse golpe, essa revolução que Vargas deu. Então, não dava para ele sair confiando em todo mundo. O que foi que ele fez? Quem ele tinha? Os tenentes militares. Então, ele tinha força armada. Ele tinha o apoio da classe média burguesa, da classe média do Brasil e algumas pessoas. Então, o que ele fez foi tomar o poder. Olha, eu vou me colocar. Não tem mais Congresso Nacional. Congresso Nacional não tem mais poder. Quem tem poder agora sou eu, os tenentes, as classes médias. Agora é a gente que manda. Então, eu vou colocar interventores da minha confiança. porque ele não podia sair confiando em todo mundo. O pessoal queria se opor a ele também. A gente vai ver agora no próximo slide. O que tinha oposição? Não foi só ele chegou de boinha e foi tudo maravilhoso. Não. Estava em disputa. Tiveram revoltas armadas contra Vargas. Então, imagina, se ele deixasse a galera que já estava do Congresso Nacional, os deputados, os senadores, o pessoal não ia dar moral para ele. Entende? Então, ele tomou essas medidas porque foi um golpe. Foi um golpe. Foram medidas de centralizar o poder nele, nas mãos dele. Entende? É mais ou menos por aí. Deu para sacar? Sim, sim. Pronto. Então, como eu falei, nem tudo foi o mar de flores. Não foi de jeito nenhum. Tiveram também oposição. Houveram oposições a esse governo que Vargas estava dando. Esse golpe, essa revolução que ele estava fazendo. principalmente aquela galera lá do partido de São Paulo que o Austin Luiz perdeu, que o Júlio Prestes foi deposto e tal. Essa galera aí estava pedavida com Vargas. Então, eles se juntaram e formaram a Frente Única Paulista. O pessoal do governo de São Paulo e outros também que não estavam gostando das medidas de Vargas. Principalmente a galera de São Paulo porque eles não estavam... Tinha aquela dinâmica de São Paulo e Minas Gerais. Então, eles que estavam descontentes mesmo com Vargas. E aí, essa Frente Única Paulista foi responsável por várias revoltas, inclusive revoltas armadas contra o governo de Vargas. E aí, eu trouxe essa imagem aqui. Esses quatro jovens aqui que vocês estão vendo, Drauzio, Miragaya, Martins e Camargo, eles foram mortos em 1932 em uma dessas revoltas armadas. E aí, eles se tornaram meio que símbolo de resistência. Entende? Esse MMDC, que são as iniciais de nomes deles, se tornaram símbolos de resistência contra esse governo de Vargas, contra esse golpe, etc. E aí, o que acontece é que a Frente Única Paulista não vai resistir depois de várias contra-investidas de Vargas também, que tinha também poder militar, lembra que ele tinha o apoio dos tenentes e de outros militares de baixa patente. Eles acabaram rendendo a Frente Única Paulista. E aí, aqui eu tinha colocado para vocês verem, um agindo depois o outro. Primeiro a Frente Única Paulista, depois Vargas. Ele fez um novo código eleitoral para tentar conter os ânimos do pessoal. Nesse novo código eleitoral, foi que ele instituiu o sufragio universal, sabe, o direito das mulheres de votar, que aí depois eu vou abrir um parêntese aqui também. de novo, não é Vargas bonzinho dando direito para as mulheres não. Mas ele fez isso, meio que abriu mais os votos para ver se a galera começava a apoiar mais ele. Mas enfim, não deu certo. Em 32 teve esse levante armado da Frente Única Paulista. E por fim, quando morrem esses jovens, enfim, a Frente Única Paulista vai se render, aí Vargas vem, se fazendo do bonzinho, e vai dizer, não, tá bom então, pra que esse sangue todo? Não precisa. Vamos então convocar novas eleições, né, pra elaborar uma nova Constituição. A Constituição que ele mesmo tirou, né, a Assembleia que ele mesmo desfez, agora ele tava tentando acalmar os ânimos e fazer isso daí. E aí ele vai fazer a Constituição, né, ele não, toda a Assembleia Constituinte, vão elaborar a Constituição de 1934. E lembre-se, aqui ainda não teve eleição, tá, aqui ainda tá no meio do golpe, ele tá, de 1930 a 1934, liderando, né, ali o Brasil e etc, esse pessoal, mas não teve eleição, tá, isso tudo é no meio do golpe barra revolução. E aí é uma das características dessa nova Constituição, vai manter o poder executivo, legislativo, judiciário, beleza. Vai extinguir o cargo de vice-presidente, agora não, a gente só vota pra presidente. E aqui uma novidade, é que pela primeira vez o voto vai ser secreto, tá, o voto feminino também, pela primeira vez que vai estar aparecendo no Brasil. A regulamentação de leis trabalhistas, né, colocou lá na Constituição, a criação do mandato de segurança pra defender o cidadão contra abusos do Estado e o ensino primário e obrigatório. Então, de novo, eu quero que vocês entendam que não é, tipo, o Vargas, bonzinho, dando as coisas, entende? São disputas que estão acontecendo, tem gente querendo direito e exigindo e tendo levante armada, a gente tá no Brasil nesse contexto aí de disputas e aí o Vargas, né, se coloca como um intermediador e é por isso que tem também tantos avanços nesse sentido, né, de leis trabalhistas e de voto feminino e aí eu queria só abrir um parêntese rapidinho já pra passar a palavra pros meus colegas por causa da hora só pra falar um pouquinho pra vocês sobre essa questão do voto feminino porque às vezes a gente passa direto e não conversa tanto, não fala, a gente vê uma política às vezes muito ligada à imagem do homem, da figura masculina e às vezes a gente acaba passando despercebido, não fala, do papel das mulheres na política também, então acho que é legal a gente falar rapidinho. Vejam bem, no Brasil, projetos pra que mulheres possam participar da política, né, propostas feitas pelas próprias mulheres existem desde o século XIX, sabe, desde muito tempo, mas sempre foram negados, né, e isso são projetos e lutas protagonizadas pelas próprias mulheres, sabe, sempre fiquem um pé atrás quando alguém pintar pra vocês uma figura muito boazinha de alguma figura, por exemplo, lá, foi a princesa Isabel que deu a liberdade para os escravizados, será que foi? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Ah, foi Vargas que deu o direito de votar pras mulheres, será mesmo? Será que foi isso que aconteceu? Não é bem assim, né, a gente sabe que tem disputas e lutas dessas próprias pessoas, tá, então o mesmo acontece com as mulheres, então, no início do século XX, 1910, 1920, já haviam sido criados dois partidos, o Partido Republicano Feminino e a Federação Brasileira pelo Progresso, e aí tem um nome importante que é da Berta Lutz, e aí ela era uma ativista, né, do direito feminino, e lutava, etc, ela inclusive se tornou diplomata na década de 30, lutando sempre pela participação feminina na política, na diplomacia e nas relações internacionais entre os países e brasileira, né, e aí no Brasil também, na década de 20, aí, só pra vocês terem uma ideia, uma mulher também já tinha conseguido se eleger como prefeita do Rio Grande do Norte, de uma cidade no Rio Grande do Norte, eu não vou lembrar o nome, ela já tinha sido eleita como prefeita, mas as mulheres nunca tinham conseguido chegar como deputadas, senadoras, e etc, inclusive rolou uma coisa também no Rio Grande do Norte de uma advogada que ela falou, olha, contra a Constituição vocês proibirem que mulheres votem, então a gente pode votar, não sei o que, ela votou, outras mulheres foram e votaram também, e aí no final das contas, o Senado, do Rio Grande do Norte, tirou todos os votos femininos e descartou, simplesmente assim, simplesmente, né, porque o voto não era na urna, né, como vocês devem saber, né, naquela época não tinha urna eletrônica, né, era o voto no papelzinho, então simplesmente tudo que era voto feminino, tirou, não, descartaram, simplesmente. E aí, essa foto aí que vocês estão vendo, só para olhar o nome da mulher aqui, é a Carlota Pereira de Queiroz, ela foi a primeira mulher a ser eleita como uma legisladora do federal, né, federal do Brasil, ela a única mulher aqui entre vários homens de meia idade, brancos, né, que não é muito diferente da nossa Câmara atualmente, mas essa galera aí é a Assembleia Constituinte que Vargas chamou para fazer a Constituição, certo? Ele chamou essa galera, né, convocou, fizeram aquela nova Constituição, né, com as leis trabalhistas, com o voto feminino, só a Carlota, a única mulher, né, que foi eleita também, e aí depois, essa Assembleia Constituinte, ela se transformou na Câmara dos Deputados que a gente conhece até hoje, né, que são os responsáveis por fazer a legislação, por fazer as leis, né, do nosso Brasil. E aí também foi atribuída uma nova função a essa galera aí que vocês estão vendo, eles deveriam escolher quem era o próximo presidente por meio de votação, e aí agora sim, só em 1934 é que teve uma votação para presidente, e adivinha quem eles escolheram? Para surpresa de ninguém, Getúlio Vargas. Então, o Vargas começou a governar lá no golpe em 1930, e agora, novamente, foi eleito pela Assembleia Constituinte que ele mesmo chamou para continuar governando. De 1934 até 1937 seria para ele governar sem poder se reeleger, né, a condição seria essa. Então, começa aí o governo constitucional, ou seja, aquele que foi eleito pela Constituição, que vocês vão ver com o nosso queridíssimo professor Rivaldo. Rivaldo, é com você. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Tranquilo. Então, internet está caindo. Foi a menina, gente, estou lendo da menina, né? Pessoal, como o Giovana bem falou, a gente vem aí no acrescente. É importante. O que o Giovana explicou, tem um período de bastante combate, de bastante complexidade dentro do cenário, do cenário público brasileiro. Mas, para entender exatamente o que está acontecendo, a gente tem que sair do Brasil. A gente vai para o mundo. E no mundo, a gente está vivendo ali mais ou menos o começo da década de 30, que vai desemborcar ali no final da década de 40, que termina com a primeira, começa, termina com a primeira Segunda Guerra Mundial e ali em meados, 45, a cabeça da Segunda Guerra. Isso é importante porque a gente entende que aparecem alguns movimentos e o mundo está mudando. o grande pensamento e doutrina que vai guiar quase que todo mundo vai ser o grande nacionalismo. Curioso que a gente vai falar nesse período de nacionalismo de esquerda, nacionalismo de direita, vai ser bem confuso. Até, inclusive, a própria União Soviética, que se propunha universalista, usava o nacionalismo a seu favor em alguns momentos. Por aí vai. Então, a gente vai ter nesse momento algumas palavras que vão estar muito dentro do vocabulário político de todos os países, isso em qualquer lugar do mundo. O nacionalismo é uma deles. Mas, sem dúvida, a palavra que mais mexia com o imaginário da população brasileira, principalmente da elite brasileira, era a palavra industrialização. A maior parte da população brasileira via os seus vizinhos, e aí, quando eu falo vizinhos, leia-se Estados Unidos, se industrializando e passando a ter uma parcela de participação no mundo muito diferente. A gente já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos saem como o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo na Europa perdeu, sem dúvida, sem tirar nem pôr. Não, mas a Inglaterra, a França vencem. Não, todo mundo perdeu. Todo mundo terminou com o território destruído, com um terço da população morta, tendo que se reconstruir. Estados Unidos, por outro lado, não. Estados Unidos, por outro lado, sai bem. E aí, os Estados Unidos acabam aqui virando uma espécie de alvo da maior parte dos países da América do Sul e não diferente do Brasil. A grande proposta de Vargas, esse é o interesse de Vargas desde o início, é começar um processo de industrialização brasileira. Não que já não tenha havido tentativas antes, mas é Vargas quem vai querer fazer isso de forma mais assertiva. E nisso, retoma a fala de Giovanna lá atrás. que ela fala quando Vargas, ele chega aos anos 30 e ele faz a revolução, ele faz a revolução a partir de uma lógica de quebrar, de desfazer o que a gente tinha ali da República Velha. E qual a grande lógica de reestruturação desse país, dessa nação? É de que antes a gente tinha uma política voltada para agroexportação, uma política quase que ainda colonial e Vargas tinha uma ideia agora de desenvolver no sentido de transformar o Brasil em uma economia, em uma nação industrial. E tudo o que Vargas vai fazer vai ser nesse sentido. Você vai ver, por exemplo, com o que Gil falou sobre a CLT, a CLT não é nem de longe o interesse de Vargas em ser o cara bonzinho como o Giovanna estava falando. Não, não é esse interesse não. O interesse é que necessariamente a classe trabalhadora precisa ter capital para comprar os produtos que inicialmente vão ser produzidos. É uma questão de lógica básica. Não é que Vargas era o cara mais divertido do mundo. É que ele era o cara menos idiota ao perceber que não era possível causar um processo de industrialização se não houvesse mercado interno. Então daí nasce a CLT, daí nasce o salário mínimo. E todo o esforço de Vargas durante todo esse período vai ser em busca disso, de criar capacidade de fazer esse seu projeto de nação de um projeto de nação industrial. Só que para isso Vargas julgava que seria necessário que ele conseguisse colocar nas suas mãos todo o poder necessário para fazer. Porque até então ele sempre teve que negociar. E o governo constitucionalista ou constitucional é um período de negociação. E esse é um ponto. aqui Vargas não tem poderes absolutos. Aqui Vargas tem que o tempo inteiro dialogar com classes, com grupos que ele não queria. Aqui vão surgir novos atores políticos. E o primeiro deles que a gente vai falar é o integralismo. Tu pode passar aí por favor, Gil? Gente, se eu estiver falando rápido vocês precisam me interromper. é essa parte que eu julgo um pouco mais pesada porque é uma parte mais política e tal. Menos factual, um pouco mais conceitual. Então não deixem nada passar não porque as coisas podem desandar. Pois bem, a gente vai começar com a ação integralista brasileira. A e B que vocês conhecem apenas como integralismo. E o que é esse movimento? Esse movimento é formado por Plínio Salgado, jornalista. Plínio Salgado sai do país em algum momento, chega ali na Europa principalmente em Portugal e aí ele tem contato com algumas doutrinas que a gente já conhece. Como por exemplo o fascismo italiano e também Portugal não estava vivendo dos seus melhores períodos. E aí o que acontece? Plínio Salgado vem para o Brasil e ele agora começa um movimento inspirado completamente no que ele tinha visto na Europa. E você não está entendendo. É inspirado muito mesmo. mas sim, muito. Tipo aquele meme copia, só não faz igual. É exatamente isso. Por exemplo, na Itália fascista a gente tem os camisas pretas que são o grupo paramilitar fascista. Aqui no Brasil a gente vai ter os camisas verdes. O grupo paramilitar do integralismo. Eles vão saudar fazer a saudação muito próxima inclusive da saudação fascista e da nazista. O Sigh Hyde que levantou a mão assim. Só que no caso eles gritavam Anuê que é essa parte mais curiosa do fascismo brasileiro é que ele imita em quase tudo o fascismo italiano mas ele busca algumas coisas que faz. Não, mas isso aqui é Brasil. Em vez de gritar o Sigh Hyde nazista eles vão gritar Anuê que quer dizer que nós somos irmãos com a expressão tupiniquim. o fascismo italiano vai o fascismo brasileiro vai estar marcado por homens o tempo inteiro fardados homens com um teor militarista todos aqueles argumentos e aquela forma de se comportar que a gente já conhece ficou claro no fascismo italiano de que é a negação da discussão do debate em detrimento da força. Não existe diálogo dentro do integralismo existe a imposição da força e sem dúvida é um movimento ultranacionalista é um país que deve crescer para ele por ele do jeito dele ao seu próprio modo. Outro ponto importante do integralismo é de que ele vai ter uma forte raiz no catolicismo romano no catolicismo na igreja católica Linho Salgado ao chegar em Portugal ele tem bastante contato com o poder da igreja principalmente no velho no velho continente na Europa e ele vem para o Brasil nessa ideia de que o país só pode se desenvolver sobre uma liderança forte sobre um país unido nacionalista e sobre a égide de uma religião de uma igreja no caso a igreja católica e por isso não à toa o integralismo ele vai ser sem dúvida o maior opositor da esquerda brasileira no período ele vai ser o lado de lá a direita brasileira pelo menos a extrema direita brasileira do período eles vão ser extremamente contra o PCB que é o partido comunista brasileiro que é o bicho papão do integralismo o integralismo acredita que tudo de mal que acontece no mundo e no Brasil é culpa do PCB inclusive isso lembra alguma coisa pois bem também a ANL que a gente vai falar sobre ela já já o primeiro ponto que a gente precisa entender é que dentro do período existe um grupo paramilitar lutando por uma imposição de uma nova lógica de nação uma lógica de nação muito fascista mas não fascista porque hoje em dia a gente fala fascista e de forma acertada virou um xingamento mas é importante a gente entender que já que a gente está falando de história a gente está falando de um conceito vocês vão estudar ou vocês devem ter estudado e vocês sabem que o fascismo tem a ver com o movimento uma forma uma postura política de grupos e o nosso integralismo o integralismo brasileiro ele tem essa postura da negação do diálogo da imposição da violência do ultranacionalismo do líder quase que messiânico Plínio Salgado era quase que o messias quando ele passava as pessoas choravam beijavam a mão dele ele ia às escolas integralistas e ele era reverenciado quase que alá mussolim e aí a gente tem esse esse novo movimento esse movimento que surge e que ganha muita proporção no Brasil um lance interessante uma amostra de que o Brasil talvez não tenha mudado tanto de lá pra cá sim escola integralista Jamão Plínio ele percebeu como funcionava Plínio ele percebeu de que a melhor forma de garantir uma forte adesão ao integralismo é fazer o que Vargas fazia que era o assistencialismo ou seja buscar a ideia de dar assistência social pra partes da comunidade das pessoas e aí ele ia ganhar ele ia ser benquisto por isso e aí ele ia construir escolas nos interiores do país principalmente pra levar a doutrina dele a doutrina de um país forte um líder carismático de uma de uma militarização de um ultranacionalismo de uma negação a semitas a comunistas a esquerda e por aí vai esse movimento fascista começou em qual ano da década de 30 pois bem vamos por partes o movimento fascista italiano começa antes a gente vê Mussolini aí trocando de partido ali ainda no final da primeira guerra mundial acredito se quiser ele tava no partido socialista italiano e aí ele faz umas trocas até achar se achar no partido fascista já o fascismo brasileiro no caso o movimento assumidamente fascista brasileiro integralismo ele vem ali mais ou menos depois de Vargas ele começa ali no período no período provisório e ganha corpo mesmo aqui no período constitucional só pra fazer um adendo pra organizar a cabeça de vocês a era Vargas a gente divide em três tá o que Gil já falou que é o governo provisório agora o governo constitucional que é esse momento onde Vargas vai ter que dialogar com esses vários grupos os integralistas é um deles e o estado novo que é quando Vargas chuta o balde e diz o poder é todo meu eu faço o que eu quiser e a gente ainda vai chegar nessa galera calma ainda eu nem lembro o que foi que me perguntou eu respondi tua pergunta sobre onde surgiu e sobre as escolas bota aí no chat pra poder ter ouvido isso pois bem vamos andando além desses desse movimento integralista que cresce no Brasil e que chega um momento que ele se torna um dos principais partidos e forças políticas do país temos outros também pode passar por favor Gil a gente tem a ANL e a gente precisa fazer um adendo pra entender o que é ANL primeiro a gente precisa passar pelo PCB todo mundo sabe que a gente está aqui em 1930 e que em 1917 já tinha rolado a revolução russa lembra lá a Rússia está na primeira guerra mundial falida sem motivos para cantar uma bela canção decide sair da guerra decide não algo acontece lá dentro e eles se retiram começa uma nova revolução uma revolução lá na Rússia que tira o Kizá do poder e eles instauram uma nova forma de governo nasce aí o socialismo soviético ali dentro da Rússia pois bem ela começa a se espalhar pela Europa isso é a parte que torna a Europa um barril de pólvora tão confuso politicamente porque a gente vai ter nesse período o socialismo de direita socialismo de esquerda a gente vai ter nacionalismo de direita nacionalismo de esquerda mas um grupo sempre estava à esquerda do aspecto político sempre você não vai encontrar esse grupo em nenhum lugar à direita que eram os comunistas que era a galera ligada em alguma forma à ideia de revolução à lá Rússia e isso você vai sair em todo lugar você vai encontrar os comunistas na Itália são à esquerda os comunistas na Alemanha são à esquerda e aqui no Brasil também os comunistas brasileiros o partido comunista brasileiro nada mais é do que mais um grupo de pessoas que buscavam de alguma forma produzir essa revolução uma revolução que mudaria o status quo do país para um modelo socialista o modelo comunista comunista ainda não porque a gente sabe que o comunista pressupõe a ausência de Estado então vamos deixar só como socialista por enquanto Rivaldo eu não entendi tua frase então você precisa voltar lá e assistir as aulas sobre socialismo e comunismo pois bem continuando o que aconteceu o PCB que é o partido comunista brasileiro ele cresce também aos olhos vistos e o PCB cresce bem antes do integralismo brasileiro o PCB inclusive cresce ali ainda no final da República Velha ele começa a surgir e ganhar corpo e aí tem tem líderes extremamente carismáticos como vocês já sabem o Luiz Carlos Prestes por exemplo que foi do movimento tenentista e tal e ele começa a perceber a população mais pobre principalmente os trabalhadores o proletariado e quando eu falo proletariado estou falando principalmente da São Paulo e tal e esse grupo começa a se ligar a uma proposta de país uma proposta de nação que não é aquela proposta nem de Vargas nem uma proposta da República Velha nem dos integralistas mas uma proposta de nação moldadas ao estilo socialista onde tem a ideia de justiça social entre outras coisas que são demandas que apesar de serem um pouquinho mais tímidas no período parecem surgir nesse sentido o PCB parece não cumprir o que é prometido como assim Rivaldo? nas barbas do PCB cresce o movimento integralista brasileiro ou seja o PCB não consegue fazer com que a população brasileira apoie ele ao ponto de não aceitar um governo fascista ou um movimento fascista no seu território e aí isso vai meio que causar um desconforto dentro do PCB até que se crie uma nova sigla a ANL a Aliança Nacional Libertadora cuidado muito cuidado porque já que a gente está num pré-vestibular a gente precisa falar sobre questões cuidado para não ir para uma questão e confundir ANL com ALN as duas são muito parecidas mas são coisas diferentes ANL nesse momento é a junção de todos os grupos de esquerda do país seja o PCB seja o antigo PTB seja vários grupos que de alguma forma se opunham ao integralismo e aos governos dos moldes fascistas então aí não só tem o PCB ou a esquerda aí a gente tem uma galera dentro da ANL já a ALN lá na frente isso é ditadura militar é outra história Marighella depois a gente vai conversar sobre isso então cuidado guarda na tua cabeça ANL a gente tem aí do período Vargas ALN período ditadura depois a gente conversa sobre isso um ponto interessante é que a ANL era uma esquerda mais combativa meu Deus já confundi aqui calma vou repetir presta atenção calma aí ANL período Vargas ALN período da ditadura uma opção fácil é perceber que apesar das duas terem as siglas iguais a ANL a nossa agora é uma aliança nacional lá na na ditadura a ALN é uma ação libertadora então é outra pegada inclusive se vocês quiserem a gente pode chamar a ALN de aliança nacional e a outra de ação libertadora para facilitar a cabeça de vocês pois bem a aliança nacional ela é combativa e esse é um ponto importante a aliança nacional ela não se propõe como PCB a buscar revolução em moldes mais como eu posso dizer menos dispostos a chegar às vias de fato a ANL não ela se propõe a ir fazer e se for necessário pegar em armas a gente vai e se for para fazer isso a gente faz tanto é que eles vão pegar em armas mais para frente a gente vai ver que a ANL vai dar seu jeito e vai tentar vai tentar tomar o poder de assalto professor oi? com licença a ALN é ação libertadora nacional né? isso que ela está à frente a gente não quer nem falar dela ainda agora é só aliança certo obrigada nada além disso a ANL a nossa aliança nacional ela é sobretudo sobretudo antifascista e anti-integralista ela nasce inclusive nesse anseio no anseio de que o PCB não foi capaz de lidar com a ação integralista então a ANL nasce nesse sentido de que nós vamos fazer isso se vocês não conseguem vamos fazer isso inclusive já fica de spoiler mais para frente o PCB de novo ali perto da ditadura militar vai sofrer um problema desse e vai surgir o PCB de dentro dele como assim Rivaldo? guarda essa angústia que daqui a algumas 3 4 aulas a gente conversa sobre isso por enquanto você pode entender que o PCB não foi capaz de lidar com o integralismo e aí a ANL se propõe a fazer isso de que forma? de forma combativa e aí você entende combativa do jeito que você quiser passa para frente por favor aí Júlio intentona comunista esse rapaz aí charmoso de belos bigodes de cabelos hidratados e de rosto relativamente afilado é Luiz Carlos Prestes um dos líderes mais cativantes e eu digo cativantes no sentido de carismáticos do período só um adendo aqui tá gente quando a gente fala que o líder é carismático não quer dizer necessariamente que a gente se identifica com ele porque por exemplo eu vou usar a expressão líder carismático também para Plínio Salgado não quer dizer que a gente se identifica com ele quer dizer que muita gente se identificou e esse é o ponto carisma tem a ver com conseguir levar as pessoas a entender o que eu falo e seguir junto comigo e Luiz Carlos Prestes era um desses ele era um cara que conseguia falar bem com as massas Oi Aline fala boa noite o que entra em torno a comunista ainda não até porque seria contraproducente ser consumista a gente vai falar calma guarda no teu coração essa angústia que a gente vai explicar isso agora Luiz Carlos Prestes ele entre os líderes da ANL propõe uma ideia de tomada do poder como assim rival de golpe é isso mesmo golpe a ideia é uma tentada de poder gente tá todo mundo me ouvindo porque Giovana falou aqui no meu no meu Instagram no meu WhatsApp perguntando se eu cair tá todo mundo me ouvindo não Luiz Carlos eu tô falando com o Il porque pra ele tinha travado aí começou eu tô te ouvindo bem tudo certo você que era comigo eu ia dizer é meu Deus eu tô falando sozinho que loucura então Carlos Prestes ele vai ter a ideia de fazer a tomada do poder como assim Rivaldo golpe é golpe do mesmo jeito que Vargas fez ele decidiu fazer também a gente precisa entender que a questão do julgamento sobre o que é certo ou errado fica com vocês vocês julgam o que vocês acham válido ou não na escalada ao poder o que a gente tem é grupos disputando e a ANL vai fazer a disputa dela vai fazer o movimento dela também e esse movimento vai ficar conhecido como Revolta Vermelha que inclusive eu acho que não vai aparecer nas provas de vocês com esse nome porém aparece com o nome de Intentona Comunista beleza? que é esse levantamento da ANL pra tentar tomar o poder a gente vai explicar ele calma só cuidado que se vir na sua prova Revolta Vermelha você sabe que é a mesma mas como a gente tá falando de um período conturbado da nossa própria política hoje eu acho que vem com o nome Intentona pois bem o que acontece esse era um movimento relativamente simples a ideia de Luiz Carlos Prestes era tomar alguns governos importantes do Brasil e a partir disso a população ia perceber que eles tomaram o poder iria abraçar a ideia afinal na cabeça de Luiz Carlos Prestes a população estava sendo explorada e estava mas ela estava ansiando pela chance de poder se livrar do julgo do opressor além disso Luiz Carlos Prestes acreditava também que quando ele conseguisse dar o golpe o PCB o moderado PCB o pacato PCB iria também abraçar a ideia iria engrossar as fileiras contra o movimento capitalista e se tornar e fazer a revolução acontecer além disso além da população além do PCB além dos grupos de esquerda Luiz Carlos Prestes acha que uma burguesia mais como posso dizer progressista também ia abraçar a ideia dele então o plano dele era bem simples a gente toma essas capitais assim que a gente tomar a galera vai abraçar nosso plano e vai dar tudo certo fé no pai que a intentona sai beleza só tem um problema não deu não não deu não deveria acontecer no mesmo dia em três capitais Natal Recife e Rio de Janeiro ó Recife aí mostrando que sempre tem confusão pra mostrar mas já deu problema primeiro Natal começou antes de todo mundo Recife aconteceu um dia depois e o Rio de Janeiro aconteceu quatro dias depois a gente tá falando de um período onde não tem internet né então o nego se comunica muito mal o resultado foi que a intentona que deveria acontecer em todos os lugares ao mesmo dia aconteceu com dias de diferença em vários lugares isso é um problema a primeira que aconteceu foi Natal 23 de dezembro na ficha de vocês tem eu posso ter errado a data mas eu imagino que seja 23 de dezembro não é possível não mexi nisso hoje será que minha memória tá tão ruim assim acho que não então meu querido meu querido Luiz Carlos Prestes dá a ideia em Natal acontece a revolta a intentona Natal é a que mais consegue chegar perto do que era o interesse qual era o interesse eles conseguem tomar o governo e colocam inclusive o governador de Natal pra fora do do estado bota ele pra fora vaza vacilão e aí eles tomam o governo ou seja o plano deu certo tomamos o governo agora a gente só precisa do apoio né e é aí que é onde deu jabu porque a maior parte dos militares não apoiaram a população não aderiu a burguesia progressista não gostou da ideia resultado as pessoas que tomaram Natal ou seja os revolucionários que tomaram Natal ficaram ilhados dentro de alguns fortes esperando só a morte chegar pra piorar Recife acontece um dia depois ou seja Natal já tinha tomado já tinha tomado o governo e tava por lá tentando resolver seus problemas Recife acontece um dia depois e Recife vai ser extremamente sangrento por quê? porque os combates vão ser muito fortes os revolucionários eles vão lutar com a polícia de Recife com a polícia de Olinda eles vão lutar contra tropas legalistas e a gente vai ter um saldo de mais de 720 pessoas mortas inclusive os revolucionários vão ter acesso a armas de grande picante calibre como metralhadoras e outras coisas e vai ser um Deus nos acuda depois de quase mais de um dia de confusão de tiro e de luta os revolucionários em Recife percebem que não vão conseguir manter a posição e eles começam a recuar em direção ao interior do estado não demora muito e eles não conseguem se manter vão ser presos e mortos resultado Natal viu Recife começar a revolução e desandar sem apoio com Recife perdendo Natal também se entrega e os revolucionários de Natal fogem mais tarde presos e mortos também só falta o Rio de Janeiro e aí onde está o problema depois de duas revoluções depois de duas tentativas de revoluções o Rio de Janeiro já estava esperto o Rio de Janeiro já esperava que algo ia acontecer para piorar existia um infiltrado dentro do grupo de Luiz Carlos Prestes que passou todas as informações de quando e como a revolução aconteceria ou seja o famoso fofoqueiro vocês achando que só sua vizinha pode fazer estrago pois é tem gente que fez fofoca pior por aí antes mesmo da coisa acontecer o governo começa a reprimir o movimento da Intentona no Rio de Janeiro uma série de fracassos acontecem tem até um caso conhecido de um avião que os revolucionários tentam roubar e não conseguem rolo da bolesta tiro no avião misericórdia por bem ou por mal a revolução não acontece e depois de Natal fracassar em Recife fracassar e no Rio de Janeiro fracassar se mostra muito claro de que a ideia inicialmente era ruim Luiz Carlos Prestes é vergonha vexame tá ligado o SCA de Rei Leão vergonha desgraça pronto sai pois bem Luiz Carlos Prestes percebeu que fez a escolha errada primeiro ele superestimou a sua capacidade de agregar pessoas ao seu redor ele superestimou a capacidade de luta dele ele imaginou que o PCB iria abraçar e a coisa nem aconteceu direito a população a maior parte nem ficou sabendo o que acontecia pra piorar quando ficou sabendo pela mídia e a mídia mostra o seu próprio molde e aí a gente tem o que a gente chama de intentona intentona é exatamente uma revolta que deu errado uma revolta pequena de pequena expressão porque foi uma tentativa que não foi pra frente só que a intentona vai ter saldos e qual o principal saldo o que vai vir em seguida Gil passa pra mim por favor é isso aí e aí meu amigo aí é onde a coisa vai aí é onde o filho chora e a mãe não vê por quê Vargas depois de conseguir abafar a intentona comunista ele percebe que o período constitucionalista não foi o suficiente pra ele fazer o que ele queria lembra que eu disse que o projeto de Vargas era um projeto de industrializar o Brasil ele não consegue nesses anos o governo dele deveria acabar em 1938 a gente já tá em 1937 dois anos depois da intentona da tentativa e aí ele percebe que não vai funcionar que ele precisa de mais tempo e aí Vargas como garoto solto que é ele pensa em estender o seu poder e só tem uma forma de estender o seu poder ele não poderia ser reeleito por a única forma dando um golpe mas aí ele não tinha a força política que ele tinha outora pra chamar os tenentes e conseguir dar o golpe no tapetão ele precisava de um plano e aí é onde entra o plano Coenho os integralistas que odiavam os comunistas ajudaram Vargas em um plano confuso o plano é bem simples porém vocês vão ver que vai ser confuso mais pra frente porque a gente vai descobrir tudo inclusive foi fácil de descobrir o plano era o seguinte os integralistas iam fazer uma carta como se fossem os comunistas planejando tomar o poder de novo e Valdo eu não entendi eu vou repetir parece confuso veja só os integralistas fizeram a carta fingindo que os comunistas estavam tentando tomar o poder de novo é isso Vargas pega essa carta vai pra isso a famosa ameaça comunista nesse jeitinho nesse jeitinho mesmo e aí o que acontece Vargas vai pra o rádio rede nacional afinal a gente não tem televisão ainda não tem aquele plantão da Globo não é a hora do Brasil e ele vai lá e ele avisa de que o Brasil de que o governo descobriu um plano maquiavélico dos comunistas de de novo tentar tomar o poder e essa era uma ideia que caía bem por quê? porque há dois anos atrás não teve a intentona então parecia algo lógico funcionou Vargas vai dizer que para garantir que os comunistas não vão tomar o Brasil ele vai continuar no poder para garantir que o Brasil não vai ser tomado e não vai virar uma ditadura adivinha? Vargas criou uma ditadura parece piada parece mas não é não para defender a ditadura pseudo comunista que estava por vir mentira ele cria a ditadura varguista tudo certo o nome desse plano se chama plano Coen que é um plano completamente fajudo hoje a gente sabe quem fez por que fez passa por favor Gil nossa bandeira nunca será vermelha pois bem então nasce o Estado Novo lembra que a gente falou que o governo Vargas tem três períodos governo provisório Vargas toma o poder em 30 governo constitucional ele é eleito e agora Estado Novo ele dá um novo golpe e agora ele vai ficar no poder até alguém tirar ele até alguém dizer não dá mais ele vai ficar no poder e aí a primeira coisa que ele precisa é de uma nova constituição de novo por que? lembra que eu falei que o governo constitucional Vargas está tendo que dialogar com alguns grupos que ele não quer? então Vargas ele quer como o Gil disse centralizar o poder nas mãos deles o que isso quer dizer especificamente? ele quer tomar decisões sozinho ele não quer precisar depender da elite agrária brasileira como assim Ivaldo? a elite agrária brasileira era um problema? era e você vai entender o porquê ele não queria precisar dialogar com partidos políticos com massas não ele queria governar sozinho e aí vem a nova constituição e a nova constituição de Vargas ela é extremamente autoritária ela vai ser chamada de polaca e ela vai ser baseada no fascismo polonês então Ivaldo então quer dizer que a gente pode chamar o governo de Vargas fascista? a gente pode dizer que as inclinações eram muito grandes como assim Ramon? é meme ou não entendeu? só pra me deixar claro mesmo eu tô ficando velho eu já não sei se eu pego os memes do jeito certo pois bem Vargas ele cria a nova constituição garante poder na sua mão e aí ele começa um movimento de repressão ele persegue opositores e adivinha lembra que os integralistas ajudaram ele a dar o golpe ele persegue os integralistas tira da legalidade todo e qualquer grupo político deixando só ele e os integralistas vão de vala nisso aí é aquela coisa né? carma é uma vadia né? aqui se faz aqui se paga né querido? tá aí uma prova disso pois bem pra epa que é isso? ai meu Deus que loucura eu prefiro evitar fadiga não quero me estressar hoje não tô de me estresse com esse cidadão oi Karina fala qual é o problema? Karina conta para nós qual é a sua reflexão eu vou andando porque daqui a pouco é eram semelhantes com o nazismo então essa é uma discussão densa vice Karina tem autores e professores que gostam de pensar que nazismo e fascismo são movimentos irmãos que no caso o nazismo é uma expressão do fascismo então nesse sentido eu poderia dizer sim que é bem parecido eu particularmente gosto de pensar os dois movimentos separados mas isso inclusive eu sou minoria tá? eu sou minoria se você for por alguma ideia vai na ideia de que os dois são de que um é a expressão do outro tá? mas eu gosto de pensar os dois diferentes o ponto é que a gente tem aí no Brasil um governo Vargas extremamente inspirado no fascismo polonês e Valde por que polonês por que não italiano e por que o fascismo porque o fascismo polonês era uma ditadura onde o cara ele controlava o estado a economia a política a vida pessoal das pessoas a religião tudo era um tipo de governo onde o governante no caso o ditador polonês ele tinha o direito sobre fazer quase qualquer coisa inclusive perseguir quem ele quisesse por isso Vargas vai buscar esse tipo de constituição que dá ele esse tipo de poder pra que ele possa botar pra frente o projeto de governo dele e aí ele vai perseguir todo mundo ele vai criar o DIP o departamento de imprensa e propaganda pra fazer censura mesmo pra garantir que só vá pra mídia só vá pra população o que ele quer que vá então entenda que talvez muito do nosso ideário sobre quem foi Vargas e do que fez Vargas tá muito baseado no que ele queria mostrar afinal o departamento de imprensa e propaganda e aí finalmente Vargas começa o seu processo ele dá avanço ao seu processo de industrialização por quê? porque agora ele não precisa mais dialogar e aí a gente entra naquela coisa que a gente falou sobre a elite agrária era impossível pra Vargas empreender um processo de industrialização como ele queria com a elite agrária que nós tínhamos por quê, Ivaldo? vou explicar brevemente tentando não atrapalhar o tempo do meu amigo Will é simples pra Vargas uma indústria só funcionaria se você começasse pela indústria de base o que é indústria de base, Ivaldo? é a indústria que produz matérias-primas pra outras indústrias ou seja só pode surgir uma indústria de iPhone no Brasil se antes tiver uma indústria de plástico então qual é a proposta de Vargas? criar uma indústria de base que dê a capacidade de que outras indústrias mais pra frente as de bens de consumo vão surgir beleza? e essa é a proposta de Vargas de que o Estado nacionalista vai fazer esse processo de industrialização a partir da indústria de base mas qual é o problema? primeiro a gente tem o problema de uma elite agrária que nunca quis perder espaço então Vargas já tava aí numa ideia de que uma nova elite ia surgir de que o Estado iria mudar e de que essa elite ela poderia perder espaço isso já era um problema o segundo e não menos importante é que a forma agrária que o Brasil funcionava era um problema pra industrialização brasileira por que, Ivaldo? vou te explicar a minha bênção vamos supor que você começou a trabalhar amanhã recebeu seu salário o que você vai fazer com seu salário? eu preciso que alguém me responda o que você vai fazer com seu salário? ganhou seu salário pagar as contas exatamente o que você faz quando recebe o salário? gastar dinheiro ponto sem tirar nem pouco agora qual o problema? a maior parte das nossas contas é em que? não é na cesta básica nem em comida, né? energia, água comida iFood e Uber as nossas demandas atuais internet, comida iFood e Uber é isso as demandas da população à época também não eram muito diferentes só não tinha Uber mas a comida ainda era só que qual era o nosso modelo sushi? eu não gosto de peixe não mas eu vou provar sushi porque eu sou ousado mas eu nem vou falar sobre isso agora a nossa a nossa agricultura brasileira a nossa lógica agricultura agrícola brasileira era como? de produzir e exportar pra fora se eu produzo e exporto pra fora primeiro eu produzo apenas um tipo de produto tá aí o café pra mostrar outra coisa que o que sobra pra dentro não é tanto não é tanto produto assim fazendo com que o produto seja mais caro Ivaldo ficou confuso vamos lá lei da oferta e procura quanto mais eu tenho aquele produto no mercado mais barato ele é se tem mais feijão no mercado mais barato é feijão se tem mais arroz mais barato é arroz e por aí vai só que o nosso sistema agrícola em vez de produzir muito arroz muito feijão muita batata tudo que o brasileiro precisa ele produziu o que? café e era pra dentro? não era pra fora resultado o nosso sistema agrícola ele funcionava contrário ao que Vargas precisava porque pra uma economia girar você precisa ter a indústria a indústria ela produz é exatamente a indústria ela produz algum produto certo? pra esse produto ser comprado a pessoa tem que ter dinheiro pra ter dinheiro ela tem que trabalhar beleza? só que entre as coisas necessárias pra alguém sobreviver é o que? comida mas a agricultura brasileira não entrega comida entrega comida muito caro e qual é o problema? aí vem os avanços de Vargas Vargas ele vai aumentar salário mínimo ele vai dar férias por quê? porque Vargas é bom o cara gentil não porque Vargas precisava garantir que a classe trabalhadora tivesse salário suficiente pra fazer o ciclo da economia girar ou seja Vargas ele queria fazer o processo de industrialização mas ele tava barrado pelo nosso modelo agrícola por isso o estado novo é a sacada de Vargas pra tentar fazer isso ele vai fazer por meio da força da repressão da luta da tortura e da morte de inimigos é por aí que ele vai passa aí por favor Gil eita e acabou pra mim aqui Will você está entre nós o pai de Trouxinho caiu por um tempo mas eu consegui voltar pelo celular o Will vai tá andando pelas camadas mais aí a gente tá andando deixa eu botar aqui o slide pra ver se conseguiu ver direitinho vocês estão conseguindo me ouvir me ver direito a imagem não vai sair tão boa porque eu não tô pelo computador mais mas aí a Rivada falou essa parte do slide não tá na plataforma depois dá pra vocês colocar dá eu não sei porque não tá é eu vou perguntar a Helda depois e aí eu vou enviar pra ele também porque eu coloquei lá é e aí eu queria conversar com vocês sobre alguns alguns conceitos que passam a ser discutidos durante o governo do Getúlio Vargas durante o período do Vargas e aí dentro desses conceitos estão aí o trabalhismo e o populismo eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento da história o trabalhismo não está deixa eu ver o trabalhismo ele não está recluso só ao período de Vargas e o populismo ele ganhou uma conotação diferente ao longo da história mas o que foi o trabalhismo é é uma política é fundada na entre aspas sedução dos grupos sociais que viviam a margem Vargas quando ele assume o poder ele vai conceder uma série de leis trabalhistas é para para a população essas leis trabalhistas elas vão ser concedidas especialmente para a população urbana é ô Giovana volta um momento volta volta aí por favor passa de novo eu acho que eu copiei errado eu repeti trabalhismo e populismo meu Deus do céu é eu vou ajeitar isso gente quando acabar a aula eu acabei copiando errado pode voltar lá é só um momento o trabalhismo ele vai eu vou falar sobre o direito de Vargas na caixa do trabalho ele vai conceder uma série de trabalhos não só de trabalho como leis trabalhistas para a população Getúlio Vargas ele vai lançar um projeto em que ele através da lei através da instituição ele vai fazer com que ele tenha um controle maior desses grupos desses grupos sociais especificamente os trabalhadores é gente só um momento é porque meu computador tá dando um um pane aqui eu não sei o que ele tem mas desde hoje que eu tô lutando com ele só um momento parece que hoje a internet resolveu não ajudar enfim é dentro de uma dessas coisas concedidas por Getúlio Vargas vai ter a CLT na década de 40 a CLT ele vai garantir através de uma de através de um documento né esses direitos trabalhistas alguns direitos trabalhistas como um décimo terceiro salário férias enfim ele essas leis elas já existiam eu não sei se vocês eu acho que vocês já ouviram falar né mas aí teve a revolução a greve de 1917 e aí na década de 20 esse pessoal que brigou na greve de 17 conseguiu alguns direitos só que esses direitos nem todo mundo nem todos os empregadores garantiam a serem trabalhadores e aí o que vai o que vai fazer é fazer com que esses esses empregadores trabalhem de acordo com a CLT trabalhem de acordo com a lei para que aqueles trabalhadores tenham seus direitos garantidos por que isso? porque se eu tenho trabalhador pacificado vamos dizer assim eu não tenho um trabalhador que faz greve eu não tenho um trabalhador que reivindica logo eu tenho uma melhor produção logo eu tenho pessoas que vão estar mais disposta ao trabalho e logo essas pessoas vão estar vão ser mais ativas então greve ela atrapalha o primeiro ponto e aí o que Vargas vai fazer com essa medida ele vai integrar os sindicatos ao Estado ele vai ser o intermediador entre patrão e povo patrão e trabalhador essa medida de Vargas ela vai ser uma medida corporativista o que eu quero dizer com isso é que ela vai pegar essas instituições e vai ser responsabilidade do Estado responsabilidade do governo mediar essas relações e aí Vargas ele vai garantir essa série de direitos trabalhistas como eu já falei é e aí como vai ser uma política voltada à prática da sedução é deixa eu ver se é um negocinho eu copiei errado só um momento gente eu não estou conseguindo ver o chat se tiver alguma dúvida pode falar certo e aí o trabalhismo ele vai ser justamente isso vai ser essa garantia desses direitos trabalhistas por Vargas para essa população população trabalhadora para que eles consigam permanecer trabalhando e esses direitos vai fazer com que muitos desses trabalhadores se aproximem do Getúlio Vargas ele vai fazer com que muitos desses trabalhadores passem entre aspas a defender o seu governo porque vai ver na figura de Vargas uma pessoa que defende o trabalho é válido pensar que essa medida de Vargas como já foi pontuado aqui por Ivaldo e por Giovanna não é porque Vargas era o bonzinho era aquela pessoa boa que pensava no povo não era uma estratégia política porque quando ele fazia isso à medida que ele fizesse isso ele ia ter uma seguridade maior durante o seu governo deixa eu permitir aqui tu pode passar Giovanna por favor acho que fica aí mesmo e aí o populismo é um dos outros conceitos que vai surgir vai surgir não que vai ser debatido durante esse momento de Vargas o populismo e o trabalhismo vai ser pensado tem um texto maravilhoso que é de uma historiadora que se chama Angela de Castro Gomes que ela vai tentar resumir esses dois conceitos é importante o trabalhismo é a série de direitos trabalhistas que são dados a esses trabalhadores durante o governo do Vargas durante especificamente o Estado Novo e o populismo vai ser justamente ele vai ganhar uma ideia de que ele é um mito integrado ao imaginário do social brasileiro quem vai dizer isso é Angela de Castro Gomes e o populismo ele vai mudar até a década de 60 ele era visto como uma coisa positiva mas depois ele é visto como algo negativo principalmente durante o governo do FHC o Rivaldo falou de algumas medidas que foram tomadas pelo título do Vargas teve diversas campanhas de indústria de base aqui não sei se vocês já ouviram falar mas a campanha do petróleo é nosso não sei se vocês já ouviram falar a Vale do Rio Doce era uma estatal era uma indústria do governo e uma série de outras indústrias que durante o governo de Vargas foram desenvolvidas e o FHC por exemplo ele vai dizer quando ele assume esse poder um pouco mais na frente já ela não tem o período da redemocratização ele vai dizer que vai acabar com essas medidas populistas de Getúlio Vargas que não são medidas boas ou boas e bem vistas dentro do liberalismo dentro daqueles políticos que são liberais e aí durante o governo do FHC ele vai promover algumas reformas trabalhistas que tinham sido desenvolvidas por Vargas e também vai promover a privatização de diversas indústrias que tinham sido geradas desenvolvidas por Vargas como uma medida liberal mesmo e aí o populismo vai ser justamente isso a política fundada na prática de sedução do grupo social que vivem à margem é aquelas grupos de minoria Vargas ele vai investir ferrenhamente eu não sei se não sei se a palavra mas vai investir muito na sua propaganda o populismo ele vai ser divulgado ele vai ser na rádio quando Vargas ia falar ele era muito saudosista ele saudava o povo brasileiro ele chamava o povo brasileiro a luta assim a luta entre aspas tá porque ele era ditadura no momento ele chamava as pessoas para defender ele então Vargas ele era saudosista ele tinha um sistema de propaganda muito bom você pode ver que se você procurar propaganda de Vargas vai ter Vargas arrodeado de criancinhas ele alisando a cabeça das criancinhas ele brincando naquelas marchas que naquelas marchas de escola do 7 de setembro essas coisas o Vargas vai estar presente enfim então ele vai ser uma figura que vai tentar se aproximar do povo ele vai ser aquela pessoa carismática vai ser aquela pessoa que é entre aspas acessível e aí aparentemente nessa ideia de acessibilidade e de proximidade com as pessoas ele vai ser uma pessoa entre aspas representativa ele vai representar um grupo ele vai representar uma população e quem ele vai representar são essas minorias que até então não eram ouvidas e nem tinha ganhado alguns direitos que foram dadas por Vargas deixa eu ver o comentário aqui o mito o mito o que minha gente é assim mito tem muita gente que defende Vargas não é pagar pau para Vargas mas eu não defendo muito não porque ele foi meio safadinho e aí essa ideia do populismo ele coloca um antagonismo de elite versus povo o pessoal mais pobre que vai estar brigando contra aqueles mais ricos e Vargas vai ser aquela pessoa que vai intermediar vai ser aquela pessoa que vai puxar sardinha para o lado de pobre porque ele entende pobre o mito populismo brasileiro para Angela de Castro Gomes evoca a desesperança e o ceticismo em passe permanente e aí dentro do populismo na América Latina porque o populismo ele não é uma aquela crítica só do Brasil teve também um populismo com Perón lá na Argentina para quem é fã de pop tem uma música da Madonna que fala sobre a Argentina de Perón depois vocês podem pesquisar inclusive hoje é aniversário da Madonna é é uma descrença uma descrença tipo cético o mito do populismo brasileiro para Angela é como se fosse uma descrença muitos vão entender como que não foi algo bom como eu falei o populismo até então era visto como algo boa mas quando alguns políticos é meu Deus do céu o ataque a Madonna aqui é quando esses governos liberais porque uma coisa importante é que o liberalismo ele faz uma certa oposição ao liberalismo é e eu só vou tentar resumir uma parte aqui bem rapidinha como eu já falei as medidas de Vargas eram medidas corporativistas essa medida corporativista eram medidas que eram adotadas inclusive pelos governos fascistas porque o que esse movimento corporativista faz ele dá todo o poder ao estado o estado é que passa a ser o intermediador o liberalismo não tem estado intermediando o socialismo é a revolução a revolta do planetário e quando a medida corporativista ele vai estar intermediando ele não vai fazer com que essas pessoas pobres trabalhadoras se revoltem ou caso uma revolta do proletário como diz o socialismo e nem vai deixar todo mundo fazer o que quiser como pensa o liberalismo e aí o exemplo disso do populismo aqui no Brasil é o Getúlio Vargas tu pode passar por favor Giovana tá dando pra entender gente eu tô conseguindo falar direitinho eu tô falando muito rápido eu tô falando muito devagar me digam tá deu pra entender o que eu quero dizer aqui com vocês é que Vargas não é o bonzinho não tá gente essa série de mitos aí porque tem muita gente que coloca como um Vargas como um anjo né e quando na verdade não foi assim o Brasil na segunda guerra mundial vê o Brasil foi fazer o que na segunda guerra mundial foi matar peixe boi não ele teve uma participação vamos falar da relevância do Brasil nessa segunda guerra Rivaldo falou um pouco mas aí eu vou falar de maneira bem resumida aqui como foi essa participação a segunda guerra mundial aconteceu entre meados de 39 a 45 e Vargas ele tinha uma leve quedinha pelo fascismo ele tinha uma leve quedinha o modelo corporativista do governo já dizia um pouco dele sabe e aí o que é que Vargas fica assim ó paquerando e nesse momento da segunda guerra o Brasil ele é o isentão é aquela pessoa que votou em Ciro Gomes no segundo turno no primeiro turno e no segundo turno preferiu se ausentar então ele não é nenhum nem outro ele fica lá na dele se ele poder ganhar espaço e ganhar de um lado ele vai e se ele quiser ganhar de outro lado ele também vai ele fica nesse jogo político mas então tem uma situação em que tem um momento da segunda guerra em que a Alemanha ela começa a ganhar e o Getúlio Vargas deixa eu até eu anotei aqui o presidente ele revela uma simpatia pelas nações fortes e convicta de sua própria superioridade isso foi um discurso de Vargas em 1940 então ele está dizendo aqui que gosta de nações fortes e gosta daquele povo que é convicto da sua superioridade e aí a questão da superioridade é uma questão fascista que o pessoal o povo alemão tinha aquela questão de serem melhores do que o povo judeu e outras etnias e aí o pessoal começa a olhar para Vargas ele tem uma tendência fascista só que até então ele falava mas ele nunca tinha adotado o lado os Estados Unidos vê que ele tem essa tendência e começa a investir no Brasil começa a chamar o Brasil para conversar e nisso através desse diálogo com os Estados Unidos algumas empresas vão passar a ser desenvolvidas dentro do país os Estados Unidos ele vai financiar algumas indústrias dentro do Brasil só um momento a partir de 1941 o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais para apoiar para apoiar os aliados e aí ele começou a fornecer borracha minério de ferro para esses países que estavam na guerra ele cedeu ele permitiu que os Estados Unidos entrassem aqui dentro do país mas existiam também bases da Alemanha se vocês forem a Natal algum dia não sei se todo mundo já foi a Natal mas tem aquela novela Flor do Caribe tem uma base aérea lá em Natal que por um tempo ela foi ocupada por alemães e Natal ela depois vai ser uma cidade que ela vai ser vai passar a ser habitada por vários estadunidenses que tem uma parte de Natal que parece que é outro país sabe porque várias pessoas que vários homens do exército dos Estados Unidos passaram a viver nessa região de Natal então Vargas ele abre porta para os militares norte-americanos e aí quando ele abre essas portas para os militares norte-americanos a Alemanha vai lá e reage a Alemanha vai lá e ataca o Brasil né em fevereiro de 1942 os submarinos alemães atacaram e afundaram novos navios brasileiros matando mais de 60 pessoas e aí os brasileiros ficaram chulos da vida com isso e começaram a cobrar uma certa revanche e aí em agosto de 1942 o Brasil declarou guerra declarou guerra à Alemanha e se passou para o lado dos Estados Unidos definitivamente é o que o Brasil fez na segunda guerra essa é a valagem da cobra fumante né a cobra vai fumar essa cobra fumante é um emblema da Força Expedição Norda Brasileira é um emblema do grupo que foi mandado para lutar na Itália o símbolo da cobra foi adotado pela FEB e fazia expressão fazia referência àquela expressão né utilizado antes da entrada do país no conflito que dizia ser mais fácil fumar a cobra fumar do que o Brasil e as guerras então tinha uma expressão nesse momento que dizia que a cobra poderia fumar era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil participar propriamente da guerra e aí o Brasil participou de uma maneira não como Estados Unidos mas a cobra fumou e o Brasil também participou desse momento o que o Brasil fez ele forneceu alguns de seus soldados para para a primeira guerra alguns de eles foram para Itália cerca de 25 mil soldados foram enviados para participar das batalhas aí eles participaram de algumas batalhas conhecidas como a Batalha de Monte Castelo Castelo Novo Colhêcio e Fornovo então o Brasil ele teve participação na guerra sim tá gente e aí quando vocês forem ao Natal várias pessoas de Natal contam muito disso eles tem uma questão de que ah o Natal foi habitada por soldados norte-americanos a marinha daqui existiu é tipo por que Natal Natal dentro da geografia é considerado como um ponto estratégico de ataque então eu não sei explicar isso dentro da geografia tá gente eu posso estar pesquisando depois estar falando para vocês mas Natal em si dentro da geografia dentro da guerra ele era um ponto estratégico é deixa eu ver pode passar Giovanna por favor já vou acabar gente essa é a última última parte sobre a questão do Getúlio tem a questão da Olga Benário que é a mulher do Luiz Carlos Prestes que é o maior inimigo do Getúlio Vargas e aí ela é de descendência judia ela estava grávida e aí o que Getúlio Vargas faz entrega ela o governo brasileiro entrega ela para ser levada para a Alemanha como denúncia tem uma judia aqui no Brasil e aí ela é mandada para lá para a Alemanha ela sofre ela morre no campo de concentração ela tem uma filha nessa época ela estava grávida tá a grávida da filha dela a Anitta Benário Anitta Benário Prestes acho que é assim o nome dela a avó dela a avó da Anitta a mãe da Olga é quem vai pegar essa menina e trazer para o Brasil depois essa menina vai crescer aqui no Brasil e a filha dela que é a Anitta vai se tornar uma grande historiadora enfim tem um caso da Olga que foi denunciada e enviada pelo governo brasileiro para morrer no campo de concentração por representar por representar não como uma forma de ataque do Getúlio Vargas ao Luiz Calupresti e aí só para finalizar essa parte tem um filme que foi de 2004 que o nome do filme é Olga então para aqueles que tiveram um pouco mais de interesse de conhecer a história da Olga podem estar buscando esse filme eu não sei se tem disponível em algumas plataformas eu só lancei aqui a ideia mas eu vou procurar para vocês se tiver eu mando a ideia eu mando o link para a Elda para ele disponibilizar ok mas eu acho que seria válido você estar vendo isso depois pode passar por favor Giovana e aí Getúlio Vargas declarou-se menino gosto de gente assim eu posso conseguir o link gostei obrigado Bruno eu sou péssimo com essas coisas de link gente eu sou péssimo assim não sou péssimo com tecnologia mas é porque eu não gosto de nada que envolva computador tudo para mim tem que ser o celular que é o mais prático e aí mandem por favor agradeço Deus vai abençoar você e vai conceder mais um pontinho na prova por fim para acabar esse momento tem o fim do Estado Novo o Estado Novo ele foi uma ditadura certo e aí os regimes fascistas ele era também uma ditadura e quando Vargas se declara contra os regimes fascistas os opositores vão começar a falar como é que tu tá defendendo os Estados Unidos como é que tu tá lá dos países que tá defendendo essa ideia de liberdade e tu tá aqui no teu país lançando uma ditadura hipócrita e aí o pessoal começa a pressionar Vargas porque ele passou pelo lado dos Estados Unidos e não tinha como ele manter uma ditadura dentro do país e é contra as ideias que ele dizia que ele tá defendendo junto com os Estados Unidos e aí o pessoal começa a atacar e nesse momento ele também vai começar uma série de combate ao fascismo interno então o pessoal vai começar a falar apontar as atitudes eu vou falar nem as atitudes fascistas de Vargas acho que vai ficar um pouco pesado mas é algumas medidas de Vargas sabe algumas medidas ditatoriais de Getúlio Vargas pra ser mais específico e aí Vargas vem nessa pressão Vargas vem nessa movimentação ele vai em 1945 e fixa um prazo para a eleição presidencial Vargas vai dizer que vai abrir para a presidência e aí nesse momento que ele vai abrir para a presidência a gente vai vamos poder observar também uma abertura uma certa abertura política porque existia uma repressão política contra os partidos vê nesse período já afinal a gente pode observar algumas organizações partidárias a UDN que vai estar lá agindo o PSD que vai estar agindo o PDT o PTB que vai estar agindo o PSP e a legalização do PCB comunista sempre é perseguido comunista ele foi proibido por Vargas aí no final ele é legalizado e aí tem a lei de anistia a lei de anistia que vai fazer com que alguns presos políticos sejam libertos e aí é nesse momento que o Luiz Carlos Prestes vai conseguir sua liberdade a anistia é o processo de perdão político tá gente vocês vão ouvir falar muito de anistia durante o momento da da ditadura militar no Brasil enfim é nesse momento Vargas vai dizer que vai sair vai abrir para a democracia e a UDN começa a pressionar Vargas para que realmente tenha essa volta da democracia só que Vargas não quer sair ele começa a estimular o povo e nesse momento vai começar um movimento chamado queremismo o que é o queremismo queremos Vargas aquela população que tinha sido beneficiada por Getúlio Vargas e que tinha medo dele sair começou a pedir para que ele ficasse porque tinha medo dele sair porque Vargas concedeu uma série de leis trabalhistas um exemplo e aí a outra pessoa que fosse assumir será que essa pessoa não ia tirar essas leis trabalhistas essas leis trabalhistas iriam continuar então existia um certo receio da população em aceitar que Vargas saísse por medo porque nesse momento eles estavam com alguns direitos garantidos e se eles saíssem poderiam perder esse direito então a galera vai começar a pedir para que Vargas fique no poder eles vão enviar carta para Getúlio Vargas eles vão para a rua dizer que que era Vargas olha tipo tem um vocês já viram nessa imagem vem cartazes queremos Getúlio queremos Getúlio porque a população que tinha sido beneficiada por essas leis propostas por ele estava com medo de perder e aí o queremismo vai ser justamente esse movimento da população querer que Vargas continue e Vargas vai estar ali por debaixo dos panos estimulando de certa maneira esse movimento só que Vargas não vai conseguir o Henrique Gasparrota ele vai ser a pessoa que vai ganhar a presidência e o que vai acontecer é que a UDN vai começar a ficar com o pé atrás de Vargas para falar a verdade e vai começar a estimular estimular não vai começar a incentivar para que algumas pessoas tomem uma atitude em relação ao possível novo golpe de Vargas e aí em outubro de 45 tropas do exército lideradas por um general Gós Monteiro e Errico Gaxapadruta que posteriormente veio a ser o novo presidente do Brasil eles cercam a sede do governo eles cercam a sede do palácio do palácio de Catete e obrigam Vargas a renunciar e aí nesse momento a presidência da república foi entregue por Getúlio Vargas temporariamente a José Linhares que era o presidente do Supremo Tribunal Federal por que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal? Porque não existia vice-presidente nesse palito de Vargas Vargas já acabou com a vice-presidência então só ele era o presidente não tinha vice-presidente e aí quando ele nega quando ele abdica dessa presidência essa vaga vai para o Supremo Tribunal Federal e aí eles vão organizar essas eleições e nessas eleições quem ganha é o Henrico Gaspadruta e aí o Henrico Gaspadruta que vai ser o novo presidente do Brasil Vargas ele vai votar mais lá na frente durante essa reabertura democrática e ele vai ganhar as eleições e aí é nesse momento que Vargas vai cometer o suicídio não é nesse momento não tá nesse momento Vargas ele vai se retirar e ele vai ficar ali ó pairando observando e na oportunidade que ele tiver de voltar ele volta e aí nesse retorno pós-dutra onde ele vai cometer o suicídio é isso gente eu acho que a aula ficou por aqui se vocês tiverem alguma dúvida se eu falei muito rápido pronto isso aqui é um jornal e aí é uma chute de jornais né de jornal e aí o pessoal propagando nós queremos Getúlio nós queremos Getúlio e aí eles botam uma série de coisas de por que eles querem Getúlio e aí a população se movimentou muito em prol dessa permanência de Getúlio Vargas só que não deu muito certo mas ele essa política dele de se aproximar da população foi tão tão boa entre aspas né que ele conseguiu retornar posteriormente através das eleições enfim é isso se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar eu espero que tenha para entender obrigada pela aula professora foi ótimo boa noite boa noite o restante do slide não porque não está aparecendo sua parte para poder fazer o resumo tá bom tá certo eu vou ajeitar aqui eu não sei porque não ajeitou mas eu vou ajeitar e envio certo tá obrigada boa noite valeu gente pela participação com vocês boa noite muito obrigado gente pela participação foi um prazer e eu vou disponibilizar logo o link aqui para a Helda para ele colocar logo para vocês tá bom já já está mandando um link da aula para a Helda tchau gente boa noite obrigada são mil ou a maioria são meninas né no projeto na aula de hoje eu comentei isso no início da aula eu acho que tu pode parar de gravar né que está gravando ainda isso eita peraí um momento gente então eu entrei pelo eu estou pelo celular não sei como é que para de gravar no celular deixa eu ver se eu consigo porque o computador não estava querendo entrar não sei o brauch eu irei eu Getting eu 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 eu